Quem disse que para ter potência precisa ocupar muito espaço? A caixa amplificada CA90 Invox alinha praticidade e tecnologia a um design arrojado e o melhor, a certeza de muita potência. A caixa amplificada CA90 Invox é leve, compacta e vem com alça para você transportar para onde quiser. Leve a festa onde você for, com as entradas USB, SD e auxiliares. Fica fácil fazer seu playlist. A caixa amplificada CA90 Invox possui ainda Bluetooth, bateria recarregável com duração de até 2 horas e rádio com 3 faixas. Essa é pequena, só mesmo no tamanho. Com 45 watts de potência, a CA90 Invox é um verdadeiro estouro. Conheça a linha de áudio Invox e surpreenda-se. A caixa amplificada CA90 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 Invox e surpreenda-se.